O vento sobra, só ele sabe para onde vai Quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade O vento sobra, só ele sabe para onde vai Quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade Sobra sobre mim o teu querer Leva-me na nuvem da unção Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação Sobra em mim o vento do Espírito Contigo eu quero ir Eu não sei de onde vais, nem sei para onde vais Só sei que eu quero ir Vento do Espírito Sobra em mim o vento do Espírito Contigo eu quero ir Eu não sei de onde vais, nem sei para onde vais Só sei que eu quero ir O vento do Espírito Sobra em mim Sobra em mim o teu querer Levo-me na minha vida, meu Senhor Quero ir contigo até chegar Ao lugar da Tua vidação Sopra em mim, meu Deus, vivo Contigo eu quero ir Eu não sei de onde vem Nem sei onde mais Só sei que eu quero ir Dentro do Espírito Sopra em mim, Sopra em mim Dentro do Espírito Contigo eu quero ir Nem sei onde vem Nem sei onde mais Só sei que eu quero ir Dentro do Espírito Dentro do Espírito Sopra em mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Forna Maria Sobra,uesso se a notwenda Sopra Tua vida, Senhor Sopra as suas mãos no Espírito Sopra a sua em nossas casas dentro do Espírito Sopra em nossos corações a vida Sopra o teu avivamento chegando aos nossos lares Às nossas casas, às nossas vidas Espírito Santo Aleluia Amém